Música Separador com megafones, castanhas, deve estar na hora de notícias de música. Dizeste castanhas? Não me parece. São castanhas subliminares, mas não é disso que estamos aqui a falar. Lembram-se ontem de aqui vermos e termos dito que o Nick Cave e o Bad Seeds estavam a planear um novo disco para 2013. Temos novidades, ainda bem que se lembram. O novo disco que já tem nome vai chamar-se Push The Sky Away e será colocado à venda dia 18 de Fevereiro. O álbum foi gravado nos estúdios de La Fabrique com o habitual colaborador dos Grindman, Nick Lohanet e We Know Who You Are será o single de apresentação. O disco já tem trailer e tudo. Vejam lá. Música 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 Eu vou fazer isso aqui e só playa. É uma dessas baladas. Eu não acho que estamos fazendo nada errado. Não, eu acho que... Ah, você vai? Só playa a primeira vez. Ah, aqui você vai. E aí você vai. E aí você vai. Start again. Por que você não vai fazer isso em C? C minor ou C major? C major. Sim. Eu vou fazer isso em uma vez em torno. Onde eu digo um pouco e depois... Espera. Então vamos fazer uma coisa no C? Não. Ou vamos lá? Sim. Ok, prontos? Vamos! Para o que eu esqueço! E agora esta é para ti, Maria. Então. A Beyoncé vai realizar um documentário autobiográfico. A própria? Sim, sim. Em Fevereiro o canal HBO vai estrear um documentário sobre a cantora. A própria cantora vai dirigir esse documentário. Estreia-se, portanto, na realização com um filme sobre o seu assunto favorito. É verdade. O filme vai incluir imagens inéditas de bastidores, gravações de atuações ao vivo e será então apresentado no canal norte-americano HBO a 16 de Fevereiro, duas semanas depois da atuação de Beyoncé no Super Bowl a 3 de Fevereiro. Uma atuação que deverá contar, e isto também te agrada, com Jay-Z e as Destiny Child como convidados especiais. Eu quero oferecer-me desde já para fazer a cobertura deste evento para o CC. Pode ser. Mas há mais novidades. Há mais novidades da Sra. Z. Parece que está também já a preparar um novo álbum para o próximo ano e que Hit-Boy e Kanye West deverão ser os dois produtores do disco. Entretanto, os Blue Life parece que perderam a voz. Foi através de um comunicado no YouTube que Ellery Roberts, o vocalista, anunciou que a sua intenção de deixar o grupo com as palavras simpáticas e que passo a citar, a banda Blue Life está morta para mim. Nice. Só nos resta saber se a banda continuará o seu percurso ou se dará por encerradas as suas atividades. Ficaremos atentos. Pode chegar tudo o que eu tenho mais que fazer. Por exemplo, dar-vos esta notícia. A minha notícia favorita do dia. Silo Green divulgou um vídeo para o tema All I Need Is Love, retirado do seu álbum de Natal, Silo's Magic Moment, que conta com a participação especial dos marretas. A combinação destas três coisas, Natal, marretas e Silo, faz-me mesmo muito feliz. Tomem lá um bocadinho do teledisco que em breve poderão ver aqui na íntegra no CC. Uma alegria. Parece-me bem. Parece que o Natal vai ser animado. Tomem-se, e a Miss Piggy. Pronto. A Maria está feliz, meus amigos. É isto. É por isto que nós trabalhamos. Já está. Está feito. Entre as castanhas.